O próximo sorteio do Nota Paraná é nesta quinta-feira e a gente vai conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem mais informações. Bruno, já estou coçando minhas mãos aqui para mais um sorteio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Pois é, a expectativa para o sorteio, todo começo de mês a gente tem ela, né, na esperança de ganhar, nem que seja aquele valor mínimo, né, que já ajuda de montão. Olha só, o Nota Paraná é um programa aqui da Secretaria de Estado da Fazenda que possibilita que os consumidores, né, que os contribuintes possam receber de volta parte do valor que é arrecadado pelo Estado em impostos. Isso pode acontecer da modalidade de crédito, né, retornando esses valores das compras e também por meio de sorteios de prêmios. Mas para falar um pouco mais sobre isso, eu vou conversar com a Marta Gambini, ela que realmente entende do assunto, ela é coordenadora do Nota Paraná. Marta, muito obrigado por vir até aqui. Eu queria que você me falasse um pouco, esse sorteio de quinta-feira, o que a gente tem preparado para ele? Uma boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. Nós temos 5 milhões de reais que serão divididos entre os sorteios para as organizações sociais, 2 milhões e 200 mil, para a pessoa física, 2 milhões de reais e mais o sorteio do Paranapê, 800 mil reais, totalizando assim 5 milhões de reais. Lembrando que agora em agosto a gente teve um prêmio milionário. O prêmio milionário agora, ele é algumas vezes por ano, nós tivemos mudanças no Nota Paraná, né, quais são elas? Isso, então aquele prêmio de um milhão, 4 vezes ao ano. Em dezembro teremos o próximo, depois em fevereiro, maio e agosto. Nos outros sorteios, o prêmio principal, 100 mil reais, segundo o prêmio 50 mil, 100 prêmios de mil reais e 35 mil prêmios de 50 reais, contemplando assim mais participantes dos sorteios. Lembrando que para participar desse programa é muito fácil, né, como que o contribuinte deve fazer? Isso tem que marcar ali no perfil do cadastro que aceita participar dos sorteios, fazer o cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e assim transferir os seus créditos para a conta bancária. Esse ano já 86 milhões em créditos cancelados do programa Nota Paraná. Lembrando que a gente tem os créditos que voltam, temos também sorteios do Paranapay, né? Isso, então são 800 mil reais, as pessoas precisam aderir aos sorteios do Paranapay, são prêmios de 100 reais e depois transfere para a conta bancária normalmente. Perfeito, e o sorteio é quinta-feira, o pessoal vai poder acompanhar? Pelas redes sociais da Secretaria da Fazenda, o YouTube Secretaria da Fazenda, o Instagram Secretaria da Fazenda e também o Facebook da Secretaria da Fazenda. Tá certo, então, Marta, muito obrigado pelas informações e resta torcer, né, Cris? Você tem a sua conta aí no Nota Paraná? Eu tenho a minha. Estou aqui só esperando a oportunidade de ganhar aí, nem que seja um valor simbólico aí para poder aproveitar um pouco o final de semana, né, Cris? Dedinhos cruzados já por aqui, Bruno, uma vez eu ganhei 10 reais na Nota Paraná, fiquei todo feliz, espero que a sorte venha maior nesta quinta-feira. Valeu, Bruno, daqui a pouquinho a gente volta contigo.